Oi, oi, charmosas e charmosos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de tudo, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, com não sei nem que horas vocês vão ver esse vídeo, tá? Mais um videozinho aqui pro canal e hoje é vídeo de novidades. Vocês viram aí no vídeo anterior que eu fui pra Toritama, já separei aqui, ó, as novidades pra mostrar tudinho pra vocês. Então quem quiser ver as novidades, ó, fica aqui comigo no vídeo que eu vou mostrar tudinho agora pra vocês, tá? Todos os pacotinhos já estão aqui, tá, gente? Então agora eu vou abrir pra vocês um por um, mostrar pra vocês as novidades que eu trouxe de Toritama. Como vocês sabem, Toritama eu não compro muita coisa, tá? Porque eu prefiro muito, é, gosto demais de comprar em Santa Cruz. Mais praticidade, fica melhor pra andar, mas como vocês viram aqui, ó, foi uma boa quantidade, né? Vou comprar, acho que foi umas 4, 3 horas de compra só. E eu ainda trouxe essas novidades aqui, ó, pra vocês. Vou mostrar agora, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos pro vídeo, né, gente? Eu acho melhor tirar tudo da sacola, mas tem gente que diz, não, Cris, deixa dormir da mesma forma que está muito bom assim também. Vou me dar uma, essa da tesoura. Vou pegar a tesoura pra não ficar rasgando aí, que tem gente que também não gosta do barulho da sacola, né, abrindo. Vou abrir com uma tesoura, tá, gente? Toritama não compro muita coisa. É mais, porque eu acho mais difícil de andar, Toritama. Tá? Mas eu comprei ainda umas pecinhas que eu estava precisando e umas pecinhas básicas que eu sempre gosto de comprar, tá? Vou iniciar com essa daqui. Esse tornecedor aqui eu sempre compro com ele, porém eu compro ele na cor jeans mesmo, tá? O jeans clarinho e o jeans escuro. Aí, ó, ele estava lá com essa calça branca, joga, é branca, aí eu comprei dela, ó. Tô apostando muito no branco esse ano. É uma calça joga, bastante lycra, ó. Aí eu tenho dela aqui, ó, no jeans claro e jeans escuro. Aí eu comprei a grade do branco, que vem de 36 ao 44. E eu comprei, gente, essa clarinha aqui é o tamanho que tá faltando aqui na loja, ó. É o mesmo modelinho, só que de um jeans mais clarinho. A gente vende bem aqui na loja. Ó, nessa aqui eu trouxe só esses dois tamanhos aqui que estavam faltando na loja. Aí, calça joga, eu trouxe esse aqui, tá? Eu acho que eu tenho ele na lista, mas quem já adquiriu a lista eu vou dar, deixando aqui. Vou deixar passando aqui pra vocês irem olhar, tá? Esse fornecedor aqui, ele tem na lista. Deixa eu separar aqui. Manga. Ele é maravilhoso, gente, esse aqui, viu? Vou separar só o modelo aqui, que fica melhor de mostrar pra vocês. Aqui é barulho. Vamos lá. Ó, aí eu trouxe dele nesses conjuntinhos aqui com saia midi, ó. Ela tem uma fendinha. É um canelado, tipo canelado com algodão. Aí vem esse croppedzinho aqui, ó. Ele vem com essas tirinhas, gente, aquelas tirinhas que ultrapassa aqui, ó. Transpassa na cintura, fica muito lindo. Ó. Quando for fazer provador, vou tentar gravar um videozinho pra vocês. Provador comigo. Aí eu trouxe ele nessa cor. Trouxe ele num de manga. Aí eu trouxe dois rosas. Ó, eu trouxe dois rosas. Trouxe um amarelo. E um preto, tá? Apesar que eu tinha pedido dois verdes, ela colocou dois rosas. Mas esses daqui são as cores desse conjunto com manga. Aí eu pedi dele também. Deixa eu abrir aqui. Também o mesmo modelinho da saia midi. Porém, um cropped é assim, ó. Esse modelinho de cropped tá bem alto, tá, gente? É aquele que amarrar assim no pescoço, ó. Ó, tá bem alto a ele. Tão usando muito ele num tricô. Aí eu trouxe ele desse modelinho aqui. Fica muito lindo. Com a saia midi. Aí eu trouxe ele na saia prissada também, ó. Essa saia aqui já é um pouquinho maior. Ela tem esse regulador aqui, ó. Nas laterais. Fica muito lindo. Ó. Tá uma saia bem midi mesmo. E o cropped é igual, ó. O outro. Só muda a saia que é prissada, né? Tem esse puxador assim na lateral. Aí desse aqui com o puxador eu trouxe o verde. E trouxe esse aqui também, o lavanda. Esse fornecedor a gente tem ele na lista. Ele tem loja em Santa Cruz e também tem em Floritama, tá? Ah, já que eu não fui pra Santa Cruz, aí eu comprei em Floritama mesmo. Esse body aqui eu tenho ele aqui na loja em outras cores, tá? Aí eu comprei só nessa corzinha aqui, ó. Que é uma corzinha, um nudezinho. Ele é acetinado. Já acompanha a bojinha. Aí eu trouxe dois dessa corzinha aqui, tá? A gente tem ele em outra cor. E eu trouxe da saia prada também. Aí eu trouxe ela no vermelho e no preto. Ela é assim, ó. Só ver o som aí, viu? Porque se passar o som aqui, vou ter que coisar o vídeo de novo. Ó. Aí eu trouxe essa daqui. Aí eu trouxe duas vermelhas. E trouxe duas pretas. Isso aqui é aquela saia prada. Tá? Ela vem com zíper. Igual aquelas calças. Bem... É o mesmo fornecedor. Eu vou estar colocando o código do fornecedor. Tá, gente? O que tem fornecedor na lista, eu vou colocar o código deles. E eu trouxe também esse modelinho de vestido. Que vocês vão ver melhor no corpo. Estão escutando o barulho aí dessa galharia. Gente do céu, horrível gravar esse horário. Isso aqui é um vestidinho, gente. Só... A foto, eu coloco no vídeo, tá? Fotosinha. Só que é um vestido. Ele veste um tamanho P e um tamanho M. E aqui, ó. A parte de cima. Ó. Fica assim cruzadinho. Só trouxe um, gente. Porque aqui é muito quente, né? Aí já que ele tem uma manguinha mais comprida, eu não investi muito nele, não. Aí eu só vou levar um. Aí qualquer coisa, eu trago mais. Peço mais a ela. Aí essa aqui trouxe um. Aí essa aqui foi esse fornecedor. Vamos para outro. Esse aqui é o checo. É aqui, ó. É. Esse aqui é o mais aleatório. Não tem ele na lista, não, tá? Eu não sei nem se eu peguei contato. Ó. Esse aqui é um croppedzinho. Ele vem com essa faixinha. Já vem bonjo. Vem com a faixinha que você pode amarrar na frente. E ele fica assim, ó. Com a amarração. Ele tem um brilhinho. Aí eu trouxe ele num preto. Ó. E nessa coisinha aqui, ó. Um nudezinho. Tá separado pra não misturar. Esse aqui é mais um cropped, gente. Ele fica assim, ó. Arreadinho. Muito lindo. Eu achei ele muito lindo. Ele é como se fosse assentinado também. Aí eu trouxe ele num vermelho. Deixa eu olhar se é vermelho mesmo. É. Trouxe ele num vermelho também. Trouxe ele num preto. Ó. Trouxe ele num... O coisinho é um branco, né? Vermelho. E trouxe ele num preto também. Vocês vão ficar aí com esse barulho da serralharia. Mas... Ó. Aí eu trouxe esse modelinho de cropped também. A gente vende bastante cropped aqui, ó. Aí ele é bem lindo, né? Esse aqui eu acho que só vai vestir um tamanho P. Eu acho que nenhum vai dar. Aí eu trouxe ele dois do preto. Um nesse off aqui, ó. Ó. Dois pretos e um off. Aí esse aqui ele me deu até o cartãozinho. Mas... Pelo fato de ser um tamanho muito pequeno, eu acho que eu não vou colocar na liça não, tá? Também eu não... Nunca comprei neles, não. Esse fornecedor aqui eu já tinha comprado com ele. Mas eu tinha perdido o contato. Aí eu fui atrás. Lembrei onde é que ele... Eles tinham a loja, só que eles mudaram. Eu achei eles novamente, gente. Olha que lindo. É cada cropped maravilhoso. Olha esse. Ó. É tipo o porcelê, né? Lindo. Aí vem com as manguinhas assim. Aí desse modelo... Deixa eu ver o código. 71. Aí eu trouxe ele num preto. Num vermelho. Trouxe ele nessa corzinha lavanda. Eu tinha pego mais, ó. Trouxe mais vermelho. Eu achei ele lindo. Ele veste muito bem, Lu. Deixa eu ver se vim mais dele aqui. Ah. Trouxe mais preto. É verdade. Pronto. Aí desse modelinho eu trouxe ele nessas cores, ó. Esse cropped é maravilhoso. Deixa eu usar aqui um cantinho. Deixa eu abrir esse aqui agora. Esse aqui é um topzinho. Olha como ele é lindo. Ele também tem uns ferrinhos pra sustentar, né? A partinha de trás, ele é todo transpassado, gente. Porque não tá transpassado. Tem ilhós, ó. É muito bom o material dele. Maravilhoso. Aí eu estava procurando ele, gente. Graças a Deus eu achei. Aí eu trouxe, ó. Num branco. Dois lavandas, branco, trouxe preto e vermelho. Ó. Ela trouxe dois pretos dele, vermelho, dois lavandas e dois brancos. Dois de cada cor, tá? Isso é maravilhoso, hein? Esse aqui é um top. Um top faixa. Mas é tipo que você lê. Olha que lindo, hein? Vê se isso não tá lindo, gente. Esse modelinho, ó. Parece que eu não sei o animo cego, né? Olha que lindo. Ele fica perfeito no corpo, ó. Aí eu trouxe ele num verde lima, num branco, num preto. Dois pretos, né? Dois pretos, branco e o lima. Não sei que modelo é esse, que só veio um. Deixa eu olhar aqui. Tem um modelo só aqui. É, só veio um desse. Ó. Esse aqui é assim. Acho que é aqui no pescoço, né? Só veio um. Não sei se foi por engano. Peguei enganado. Eu não gosto de trazer só um. Pronto. Esses foram cropped. Desse fornecedor aqui. Que eu estava atrás dele. Pra adicionar pra vocês na lista. Achei, hein? Deixa eu ver a quantidade de tempo. Quando o vídeo fica muito grande, gente. É muito ruim pra eu editar. Pra editar o vídeo. Fica ruim até pra carregar. Então vou fazer o seguinte. Quando bater 20, eu já paro. Aí eu gravo o outro. Vou deixar uma parte aqui pra gravar pra vocês depois. Esse daqui também eu gostei bastante. Ele trabalha só com o viscolinho. Aí é cropped também. Porque eu estava precisando de cropped no viscolinho, ó. Já vem bojinho. Aí eu trouxe ele nessas tonalidades. Aí eu trouxe ele no verde. No branco. Aí eu trouxe dois brancos. Verde e telha. Aí eu trouxe ele assim, ó. Porque eu trouxe um modelinho de... Ou foi calça, ou foi shop, gente. Esse aqui é assim, ó. É um topzinho. Basiquinho, né? Ó. Fica assim. Aí eu trouxe ele no vermelho. Trouxe ele no animal print. Ó. Fica lindo, né? Ju! Por causa da música. Aí nesse outro fornecedor eu trouxe ele no vestido. Ó. Vestido longo. Aí eu trouxe esse modelinho aqui. Ó. A gente fica assim, no ombro a ombro. Aí eu trouxe dois brancos desse. E no ar-condicionado aqui. Ó, Ju, ó. Como tá? Mexe aí no ar-condicionado. Tô pegando, não. Aquele rapaz mexeu. Ó. Esse aqui é um topzinho aqui, ó. Será que ele mexeu em alguma coisa? Ó, gente. Aí vem esse topzinho aqui. E aqui atrás a marra. Que tá um calor danado. Que o ar-condicionado não tá pegando. Aí vem com... Essa calça jogger aqui, ó. Vem uma calça jogger. Olha que linda. Esse aqui é um conjunto. Aí deixa eu ver o código. 4, 4. Pra pegar igual, né? Aí eu trouxe ele nessa corzinha verde. Deixa eu ver se eu trouxe mais cores. Pronto. Eu trouxe ele nessa em duas cores, ó. Esse aqui eu trouxe no verde. E nessa outra cor. Deixa eu ver que modelo é esse. Esse aqui também é. É saia. Esse aqui é uma saia. Eu não sei se eu peguei o modelo errado. Porque eu acho que eu não pedi de saia, não. Mas vamos lá. Ó. Viu esse modelo de saia? Eu não tinha pedido esse modelo. Mas não tenho o hábito de tá abrindo. Ó. Viu com essa e cropped. Não tinha pedido porque esse modelo de cropped, ele só veste em tamanho pequeno. Por conta da manga. Ó. Vem assim com essa saia. Eu acho que eles me colocaram errado. Mas já foi. Eu tinha pedido macacão. Esse aqui é um macacão. Esse macacão é lindo. Pronto. Eu tinha pedido esse modelo aqui, ó. Aí eles colocaram aquele de saia. É um macacão, gente. A partezinha da frente. Ó. É. Vem mostrar assim. Vem mostrar já a vestida. Fica bem bonitinho assim no seio. E aqui assim. Fica lindo. Só consegui fazer foto no corpo. Aí, ó. Viu essa cor. Deixa eu ver que modelo é esse. Esse aqui é desse também. Não. Deixa eu ver. Acho que esse aqui é chamise. Vim completar as dez peças. É chamise. Ó. Eu coloquei essa chamise aqui. Porque essa chamise assim eu vendo também. Ele com saída de praia. Viu que modelo é esse. Me pegou aquela saia. Porque eu não pedi aquela saia. Ó. Ela novamente. Bom, gente. Teve dois modelos aqui que eu não pedi, né? Mas... Vamos fazer foto pra vender. Olha. A gente. Ai. Vê como é que vai ficar essa... Esse vídeo. Vou mostrar esse aqui nesse vídeo. E depois vou fazer uma segunda parte, tá bom? Deixa eu mostrar esse modelinho aqui. É muito difícil pra editar, gente. Ó. Aí eu trouxe essa regatinha. Esse modelo. Aí eu trouxe várias cores. Trouxe num branco. Num telha. Num preto. Nesse azul aqui, ó. Que lindo. Quando eu consigo achar... É... Regata, gente. Eu compro. Porque essa época vem de bastão. Ó. Essa aqui, ela é... Essa blusinha assim. Ombro a ombro. Tem uma aberturinha aqui, ó. Toda num riscolinho. Muito linda. Essa daqui. 2, 3, 2, 7. Deixa eu ver as cores que eu trouxe. É. Trouxe ela nessa... Nessa azulzinha aqui. Deixa eu ver se tem mais. Trouxe ela num preto, ó. Branco, azul e preto. Deixa eu ver que modelo é esse. Essa aqui é modelinha de manguinha. Tô precisando de blusinha de manguinha aqui, ó. Aí eu trouxe esse modelinho. Ó. Aí eu trouxe ela no lima também. Olha que lindo esse lima. Trouxe ela num preto. Trouxe ela num preto. Ó. E aqui, esse outro modelo. Ó. É outra regatinha também. Essa aqui é a marra aqui em cima, ó. E aqui na frente tem um botãozinho capado. Todas elas são num riscolinho, gente. Aí eu trouxe também preta e branca dela. Vermeira, preta e branca. Bom, gente. Eu vou... Esse vídeo vai ter uma segunda parte, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Então foi isso. Uma parte aí das novidades de Turitama. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, ó. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Os fornecedores que estiverem na lista eu vou deixar passando, tá? No vídeo com o código. E quem se interessar pela minha lista, gente. Só falar com a gente no WhatsApp, tá? Que eu vou deixar também o WhatsApp na descrição aqui do vídeo, tá bom? Um grande beijo e até a segunda parte do vídeo. Um grande beijo e até a segunda parte do vídeo. Obrigado.